Fala aí pessoal, o Sandro hoje, eu não sei nem se ele vai gravar também, mas ele mandou lá o aviso para o nosso grupo de amigos, falando que hoje tem Black Weekend, Santiago Black Weekend aqui, praticamente todas as lojas estão com 70% de esconda, então a gente veio ver uma conferida, né? E eu vou passar por todas as lojas. É, se a gente vai comprar em todas as lojas, é que são elas, né? Eu vou comprar em todas as lojas. É, ela tá podendo, tá cheia da grana, não precisa, pô, vou dar um abraço pra não, cara, pode ficar aqui que dá pra ver. É porque fica em cima. Mas dá pra ver, cara, eu, hein? É chato. É pobre, é pobre um problema sério, cara. Pobre quando vê câmera se senta, não consegue saber que ela tá aqui ou aqui, dá na mesma, né? Vamos na Madison primeiro. E você só vive na Madison, Leandro? Só vive na Madison porque só vive na Madison é tudo mais barato, então com 70% vai ficar tudo de graça. Tá, vocês podem ver que, olha lá, Super Black Weekend, lá do outro lado vocês vão ver uma plaquinha, a gente vai passar por ela, né? Dizendo que tá tudo em promoção, agora 70%, né? Será que é isso tudo mesmo? Aí como... Ah, mas não, tem... Eu sempre viro pro Leandro e falo assim, olha lá, Leandro, tá em promoção, 70%, ele é 70% de mil, fica em quanto? É, ó, aí tem aqui, ó, 30% de desconto em toda loja, né? É que eu vou falar, 30% de mil dá quanto? Tá, 300. Ó, tem tênis também. Infelizmente a gente não pode entrar, né? Pra poder gravar dentro da loja. Pessoa aqui cheia de frescurite aqui, ah, não pode gravar, não pode gravar. Pagaçada, né? Mas, ó, a loja da Nike, né? Nike Factory Store. Você tá virando por quê, Leandro? Eles podem virar, Leandro. Eu sei, mas sabe que quando eu amostro aqui, o centro da câmera, é por isso que o centro da câmera fica com nada pra gente, que o centro da câmera fica melhor, mais visível. Tudo... Ah, 50% no segundo artículo. Ah, tá, ou seja, você compra uma coisa da Nike e no segundo artigo você tem 50% de desconto, né? Tá? Ó, mesma coisa aqui, ó, super oferta. Todos os calçados, 50% ao menos no segundo par. Promoção, relâmpago, são bons. É, mas não deveria ser, né? Se é... Se é... Promoção... Rebaixamos... Rebaixamos... Black Weekend Sales. O que é que eles falam como Sally, né? Ih, já foi embora a fã mulher. Ah, e aí? Não, pensei que tinha preço. É, preço não tem, né? Não tem preço. É, o mercado... O mercado... O shopping hoje tá cheio, né? O mall... O mall... O mall... O mall tá cheio hoje. Bem, esse aqui, pelo que eu tô vendo, é o cheio dele, né? Até hoje foi o que mais vi... Tá? Até o mais cheio que tem de ver até hoje, né? Promoção. Todas as vezes que vinhemos, sim. Falar em promoção, a gente também teve que estar com coisa... O curso de ser sexta, o Outlet. Outlet. Porra, imagina. As coisas no Outlet já são... 2 reais, 2 dólares, 3 dólares, Com 50%, 60%, 70% de desconto. Mas hoje é sexta-feira, né? Então já tem... Hoje é sexta. É hoje que fica pra amanhã ser tudo reposto. Sexta-feira já tá com promoção lá. Eu tô vendo a médio isso aqui. Tá bem, tá bem. Tá muito diferente não, cara. Os preços não. Bora, se pode, tá gravando? Pra poder mostrar os preços? Eu sou brasileiro. Pra mim, público brasileiro. Não, não se pode. Não se pode? Ok. É, né? Não pode entrar gravando. Então vocês vão ter que ver depois em casa. É. Vamos aqui na Madison. E como a gente já tá... A gente tá praticamente todo dia, né? Um dia sim, um dia não, a gente tá vindo aqui no shopping pra poder... Ué? Será que é? Tá pra achar, Felipe. Como a gente tá praticamente todo dia aqui no shopping... Todo dia não. Um dia sim, um dia não, a gente tá passando aqui no shopping pra poder ver as coisas, as novidades e tal, o preço das coisas que estão comprando. A gente veio aqui antes de ontem. Na boa. O preço que eu vi lá, mesma coisa. Você viu uma coisa diferente? Não, vi. O quê? Realmente eu vi uma coisa diferente. Uma blusa do time que custava 29... Panamá. Você está no Panamá. Porque custava 29 e alguns dólares, hoje tá custando 79. Não, na verdade, ela custava 79, só que tava na promoção por 29,90. Tava na promoção, então eu vi a promoção. Então o que que... Fala. Só que escrito depois lá é desconto no caixa. Aí fala, Felipe. Aí o que que eles fizeram? Eles tiraram a etiqueta dos 29,90 promoção e deixaram o preço de 80 dólares lá, né? Aí o desconto no caixa, você fala, ah tá, vamos botar aquele preço antigo. Entenderam? Aí o pessoal vem aqui pra comprar as coisas. Não. E pode ser que tenha sim outra loja, né? O Sandro, por exemplo, falou que a câmera que ele queria comprar, que tava 700 e pouco... Mas na boa, gente. A Madison já vende as coisas tão baratas. Eu não acho nada muito absurdo de caro, não. Portanto, nós viemos sempre na Madison ou na Saxe. Isso, nós estamos indo na Saxe agora. Só que aquele negócio, irmão, porra... Não é porque vende barato. Vende barato na nossa visão brasileira. A visão desde aqui, o preço tá normal. É um preço que não tem inflação. Pra nós é um preço barato, porque é o preço justo a se pagar. Mas quando você bota promoção, irmão, você tem que ir na loja e tem que achar promoção. O que eu vi lá foram, tipo assim, a bermuda ontem era R$2,99. Hoje eles botaram R$2,99 com uma plaquinha preta, escrito... Black Friday. Não, Black Weekend. É. Black Weekend de São Santiago. E é uma sexta-feira, né? É tipo assim, tá trocando estoque, aí vamos fazer uma Black Weekend. Pode ser que tenha outras lojas aqui que tenha, né? Eu vou aqui rodar aqui outras lojas, ver se tem. Vamos na Saxe agora, que é a outra loja que a gente costuma comprar. Pra poder ver, ó. Mais 50%, ó. Menos... 50% menos em sapatilhas DC. É, eu não sei porque... Eu não posso comparar porque eu não sei. É, eu não vi outras sapatilhas. Eu tô indo na loja que eu tô acostumado aí. Pra poder ver preço. 30%, 60% de desconto. Calçado, 10% adiante e tal. É. Pode ser que tenha desconto, né? Só que... Do que eu tô vendo na Saxe, na... Na Madison que eu vi agora... Tem não. Esse telefone de China aqui, ó. É o preço. Aqui não tem nada. Não é que eu vou comprar aqui, né? Ó, o Prime que eu comprei. 229. É o preço. A toda dólar, aqui, à direita de vocês aqui. Gente, a toda dólar eu amo. Me amarro no que da dólar. É, é como se fosse uma loja de 1,99. De 1,99 mais chique, né? Tem coisa boa. É, mas tem. Tem bastante coisa bem bacana. Bem utilidades pro lá e outras coisitas más. Tem uma plaquinha ali de... Também tá como Black Weekend, né? Mas... Imagina, daqui a pouco tá lá. Vou passar pra poder ver. Olha, a... A... Psyll Story, que é onde eu comprei meu... Meu notebook. Tá com uma placa de Black Weekend. Aquela ali também tá? Não. O G-Shader a gente traz não tá, mas o daqui tá. Uma placa de Black Weekend. É tudo a mesma loja, né? Se vocês virarem aí, vocês vão ver a Saxe, que a gente vai entrar aqui no Lá pra poder gravar. Lé? Acho que ele vai desligar, eu acho que até agora. Ó, vamos ali na Black Weekend, primeiro ali da Psyll Story, pra ver se tem algum celular em promoção, né? Porque... Ali vende celular, vamos ver se tem celular em promoção. Ó, 30% e 20% aqui. É, aqui do lado, ao seu lado esquerdo aqui, tem a Saxe, que é onde vai entrar também, pra poder ver os preços. Ver se tem alguma promoção. Aqui também é outra loja, que tem tudo muito barato, e a gente tá sempre aqui nela também. Isso. Mas, vamos ver se tem realmente alguma promoção. Vamos ver os celulares aqui. Boa, né? 134,2. Black Weekend também não chegou aqui. Tá dizendo aqui em cima, né? É... A placa chegou, mas... Preço? Esses telefones ali estão esses preços desde quando eu vim pro Panamá. Vou desligar agora pra poder entrar aqui na Saxe. Daqui a pouco a gente volta. É, saímos da Saxe agora. É o que eu falo pra Verônica. É... O Panamá, ele tem uma economia americana, mas é país do terceiro mundo. Infelizmente. Alguns produtos realmente estão com desconto, você faz ali os cálculos, e... sai um preço bom. Mas aqueles produtos que nós já queríamos comprar, sabe, que já tá com preço normal, continuam com preço normal. Não são todos os produtos que estão com desconto. E até teve um lá que tava marcando em cima 2,99, um vestido legalzinho, a Verônica foi e pediu ah, eu vou comprar. Pô, legal, tá 3,99, né? Não tava dizendo que era a promoção da Black Weekend, mas ainda assim fomos comprar. Vai querer entrar aqui na Turugall? Não, não. O Londo, então? Eu tô esperando você. Aí... A gente foi ver o digital do vestido. Compramos, né? Eu não olhei o preço do vestido, porque, pô, tinha assim, uma parte da prateleira, 2,99 pra um lado e 3,99 pro outro. Então você deduz o quê? Da prateleira pra cá, não tava nem a partir, tava o preço certo. 2,99. Então, o vestido, sabe o quê? 3 dólares, né? Aí, me compro, vou lá, pego o vestido, vou lá, levo pra poder pagar. A mulher me cobra 4,80. Aí, eu, pô, o preço tava 4,99, né? Tinha um descontinho lá, de, sei lá, de 30% lá, e botou o imposto pra 4,80. Aí, eu perguntei, mas vem cá. Lá na prateleira tava 2,99. Por que que tem esse preço agora? Aí, eu falei, ela me mostrou a etiqueta, que na etiqueta tava um preço e lá na prateleira tava outro. Vocês sabem que eu sou meu barraqueiro, né? Então, eu fiz questão, eu não pedi pra poder pagar, mas eu fiz questão de chamar uma atendente, apontei pra ela, falei com ela, ó, isso aqui não se faz com o cliente. Isso aqui não se faz com o cliente, né? Então, se é assim, a minha primeira experiência aqui com desconto, sinceramente, a parte de roupa, eu tô vendo aqui a mesma malandrasta no Brasil. É, o pessoal, algumas coisas, muitas poucas coisas botam preço bom, me perdoem ela, eu sou sincero, eu não vejo, eu não vi coisa boa aqui de promoção. O povo tá aqui, ó, a gente tão vendo aí, ao redor, né? Tão todo mundo lotando o shopping, mas, porra, vai ter ser o mundo, brother. Os preços em si são bons, eu não tenho que reclamar dos preços, mas, porra, não fala que é promoção e não bota promoção, né? Você pega, assim, aquelas coisas que já tá no chulé do chulé, aquelas coisas que ninguém quer comprar e coloca promoção. Essa é promoção, não é tudo, entendeu? Deveria ser tudo. Se é uma promoção, eu dou pra uma promoção. Eu vejo dessa forma, isso é promoção que se faça, né? Não são, assim, algumas coisas, vai abrir pra mim, meu amor. Seja cavaleira, abre a porta, né, por favor. Seja uma cavaleira, muito obrigado. Você é muito gentil, tá, meu bem? Eu sou um senhor aleijado. Eu que sei que ela beia sozinha. Tá, né? Então, pessoal, eu, sinceramente, aqui no shopping, pelo menos, fiquei decepcionado. E aí E aí E aí